Eu te amo! Para! Eu tenho um ano de vida no máximo. Você ainda me ama, Darren? Você ainda me ama? Mas a gente pode... Não existe a gente! Eu sei que é muito difícil de acreditar, mas eu te amo, isso é sério, e... Uma condição. Qualquer coisa. Você precisa parar de falar, eu te amo. Todo mundo acha que ama, mas no fundo não ama. Isso não existe. Isabelle. Ai, filho. Quer casar comigo? Você... Você está mesmo me pedindo em casamento? O câncer já se espalhou por todo o corpo. Os órgãos dela estão parando. É questão de semanas agora. Eu lamento. Quer casar comigo ou não, Mané? Eu quero. Eu também te amo, Mané. Eu também te amo, Mané.